E aí galera do YouTube, beleza pessoal? Lucky Zingenari, estou trazendo pra vocês mais um review Bom galera, no review de hoje eu vou mostrar pra vocês o review da figura do Kevin 11 Bom, esse Kevin aqui foi o primeiro Kevin que lançou na série do Ben 10 Que foi lançado em 2006 pela Bandai Ele possui esses acessórios aqui de chamas Que apareceu no episódio... o primeiro episódio que o Kevin apareceu É baseado nesses acessórios Que foi quando ele absorveu o Omnitrix do Ben Absorveu chama, né, na verdade Quando o Ben se transformou naquela linha de trem Aí esse boneco aqui foi baseado nesse episódio Bom, aqui como de costume da Bandai da primeira coleção Ela sempre lançava uns discos em 3D Que é esse aqui E um disco para ser encaixado no Omnitrix Então aqui Aqui ó, Kevin 11 Aqui atrás temos outras figuras da série O Glutão, Massa Cinzenta, Lobisbane, 6-6, Kevin 11 O Bala de Canhão, Vilgax, Ben de 11 anos Tetrax, Besta, XLR8, Quatro Braços, Chamas Fantasmático, Diamante, Aquáticos, Pó Selvagem, Insectoide e Ultra-T Aqui tem o logozinho da Bandai Logozinho da Cartoon Network Aqui a lateral da cartela Olha aí, ó O disco aí, ó Ó, tá o Kevin normal O Kevin se transformando E o Kevin já transformando Bom galera, vou tirar aqui a figura do Kevin da cartela E eu já volto Bom galera, tirei aqui a figura do Kevin da cartela E eu já coloquei os acessórios de chamas nele Bom galera, é um acessório muito da hora Eu gostei bastante desse acessório aí, ó Deixa eu focar aqui Olha aí, ó É de encaixe, tá? É bem simples Olha aqui, ó Vou mostrar aqui como que encaixa Ó, só Só puxar, não tem segredo nenhum Bom galera, também eu quero avisar Fica até o final do vídeo Que eu vou fazer uma comparação dele, tá? Com o boneco dele do Força Alienígena E com o boneco dele da série DNA Alien Heroes Que é ele todo transformado Nos 10 Aliens Pois eu tô aí, ó O Kevin O Kevin criança aí O vilão aí do Ben 10 Clássico Vou tentar focar aqui nele, né? Calma aí galera Aí ó Focou Ó como o boneco tá perfeito Tá bem parecido com o desenho Olha aí ó Com essa blusa Camisa regata aí Com esses furos Esse short e essa bota Tem esse colar aqui com cadeado Tem esses braceletes aqui E tem esse cabelinho meio que compridinho aqui do lado, né? Olha aí ó É uma figura muito da hora Olha, é uma figura muito da hora Vou mostrar aqui agora os acessórios dela pra vocês Bom galera, essa figura do Kevin acompanha com esses acessórios aqui Como eu mostrei no começo do vídeo Ele acompanha aqui ó Com esse Com esse disco aqui Em 3D Que ele muda de forma Olha aí ó Kevin normal Kevin se transformando E o Kevin já transformado Aqui tem Bandai O logo do Ben 10 O logo da Cartoon Network Kevin 11 Aqui tem uma imagem dele em sombra Tudo em preto E ele também veio com esse Disco aqui ó Que é naquele episódio É Que ele e o Ben vão lá pro espaço Tá ligado? Quando ele começa a brincar com o diamante Tá aí ó Esse aqui é o disco que o Kevin veio Bom galera, vou mostrar aqui como que Encaixa os acessórios Mas antes disso eu vou mostrar aqui mais detalhadamente Tá aí ó O acessório do chama Eu gostei bastante Tem uma pintura muito boa Aqui o braço O braço dele aí Esse aqui é pra colocar no pulso Muito da hora Pra encaixar é bem fácil É só encaixar mesmo Só apertar Colocar assim ó Dá uma apertada Fica bem fixo Não cai Na minha prateleira Eu deixo ele desse jeito Eu deixo Na minha coleção Eu deixo ele com Os acessórios Tá aí ó O Kevin aí Bom, vou mostrar aqui as articulações do boneco Vou tirar aqui Ele postou articulações na cabeça Ó Articulações na cabeça Nos braços Tem articulação aqui nos Nas pernas E aqui nos joelhos A bota dele gira também Bom galera Agora aqui eu vou pegar as outras figuras Pra gente fazer Uma comparaçãozinha rápida aqui Bom galera Tá aqui as outras figuras do Kevin Olha aí Pra vocês terem um nível Um nível de comparação Esse boneco aqui é um pouquinho maior né Também por causa da série Que essa série aqui tem Acho que uns 13 a 14 centímetros Olha aí ó A comparaçãozinha Esse aqui é o Kevin da série Força Alienígena Que não tá em escala Tá praticamente o mesmo tamanho Então tá aí ó Eles aí Colocar eles de costa Aqui Olha eles de costa Tá bom galera Se vocês quiserem que eu faça O review desse Kevin 11 aqui E do Kevin do Alien Force Deixa aqui nos comentários Beleza Então tá aí ó Então esses foram aqui Também a Bandai lançou O boneco do Kevin Supremo Que é esse Kevin aqui Só que ele tá na Foi naquele episódio Que Ele absorve O Omnitrix O O Ultimatrix Ele acaba Virando O Kevin Supremo Bom galera Vou finalizar aqui o vídeo do Kevin Do Kevin 11 pra vocês Espero que vocês tenham gostado do review Beleza Deixa o like aí Também se inscreva no canal Também comente o que você achou do review Também comente Se vocês querem que eu faça o review desta figura Como o review desta figura aqui Beleza Já aqui em pé aqui Então é isso galera Muito obrigado Por quem assistiu o vídeo até o final Muito obrigado por assistir o vídeo E fui Tchau Tchau